No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma modelagem tendência verão 2019 Eu vou ensinar pra vocês como fazer a modelagem de uma salopete Que é uma das peças que vão bombar agora no verão 2019 E falando em bombar, eu tenho certeza que até você que está começando agora a aprender a modelagem e a costura Você vai bombar, porque essa modelagem é muito fácil Vai bombar e ainda vai usar a hashtag Costurei com Célia Ávila lá no Instagram Pra eu poder compartilhar lá no meu stories, pra todo mundo ver essa peça linda aí que você vai fazer Tô aguardando lá no Instagram a sua publicação Pra fazer essa salopete no tamanho 38, eu gastei 90cm de sarja jeans Lá no meu blog, que é o celiavila.com, eu fiz um post Coloquei algumas fotos que eu fiz com essa peça E também deixei lá uma tabelinha com a quantidade de tecido Que vai ser necessário pra fazer essa peça do tamanho 36 ao 56 Então vale a pena conferir o post lá no meu blog Eu deixei o link aqui no box de informação Gente, olha só, mas antes de eu dar mais um recadinho Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, ó Clica aí no gostei pra mim, já compartilha com todo mundo E você que chegou no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo Já clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e vem fazer parte da nossa turma E um recadinho também pra você que quer faturar bastante agora, nesse verão Essa modelagem já está disponível pra compra no meu site Que é o celiavila.com.br Eu deixei aqui no box de informação o link também pra vocês Do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano Facinho de fazer, o molde já tá pronto Vocês vão produzir bastante aí E vão lucrar bastante com as peças que são tendência verão 2019 Acessa lá o meu site Os meus moldes, eles são enviados por e-mail Então assim que a Eduz, que é o site que faz a venda pra mim Recebe os pagamentos Ela já vai mandar aí direto pro seu e-mail, os seus moldes Então, ó, rapidinho você vai poder já começar a produzir aí as suas peças Ah, mas não se esqueça, hein Confere se você informou seu e-mail direitinho Pra não ter problema Para receber aí o seu kit de moldes, tá bom? E quem quer fazer essa modelagem sob medida Me segue aqui, vamos lá Vamos juntos fazer essa modelagem Que ela é bem tranquilinha de fazer Bora lá! Essa solopete, ela é muito linda Tá super na moda Mas é uma modelagem, gente, super fácil de fazer Ela tem esse transpasse pro abotoamento na frente E ela é um pouquinho só a evasir Então a gente vai ver agora na modelagem que ela é bem simples Eu gastei um metro de sarja jeans pra fazer essa solopete E dois metros e meio dessa fita listrada Que eu coloquei esse detalhe nas laterais e fiz a alça com ela Mas esse detalhe fica aí Se você quiser fazer assim Ou se você quiser fazer a alça do próprio tecido também Não tem problema nenhum E pra fazer essa modelagem eu usei a minha base Tamanho 38 do meu kit de molde base industrial Pra tecido plano Esse kit, ele está à venda no meu site Que é o clavila.com.loja Esse kit, eu vou usar a base da blusa E a base da saia Agora, se você quiser fazer essas bases sob medida Aqui no meu canal tem um vídeo ensinando Como fazer todas as bases sob medida Então eu peguei o papel pra modelar Tracei uma linha reta E posicionei a base da blusa e da saia alinhado nessa linha E copiei o contorno da blusa e da saia A pence de cintura e de busta A gente não precisa copiar Porque não vai usar Lá em cima do ombro pra baixo Eu vou marcar qual é o comprimento que eu quero Pra esse salopete Pra mim eu marquei com 95 cm Alinhei o esquadro pela linha do meio da frente E tracei a barra Eu medi qual é a medida do quadril Aí, tirei a medida E coloquei lá na barra E acrescentei mais 5 cm Pra fazer um leve evazer Agora, eu vou traçar uma linha reta Saindo lá da cava Até tocar aí na barra Onde eu saí esses 5 cm Eu vou descer no meio da frente 7 cm E na lateral eu vou descer 5 cm Vou alinhar o meu esquadro Pela linha do meio da frente E vou traçar essa linha reta aí Que vai ser a parte de cima no decote Da cava pra dentro Eu entrei 4 cm E com a curva francesa Eu refiz aí a cava Quem tiver muito buço Nesse processo aí agora Vai fazer a pence camuflada Que eu ensinei nesse vídeo Que vai aparecer aqui O link pra vocês, tá? Quem tem muito buço Faz aquela correção de cava aí Pra fazer naquela pence camuflada O transpasso do abutuamento A gente faz a medida dele É de acordo com o tamanho do botão Eu tô usando um botão de 2 cm Então a medida do transpasso é normalmente assim É a metade do tamanho do botão Que a gente vai usar Mais um centímetro Mas aqui no meu canal Eu tenho um vídeo ensinando Como calcular direitinho Também eu vou deixar aqui o vídeo Onde eu ensino como calcular A medida do transpasso do abutuamento, tá? Então pro meu tamanho de botão O transpasso foi de 2 cm Marquei do meio da frente pra fora Esses 2 cm E tracei uma reta Agora eu vou fazer o acabamento do transpasso Do transpasso pra fora Eu vou marcar mais 3 cm E vou traçar uma linha reta Ligando esses pontos Então eu tenho a partir do meio aí 2 cm para o transpasso do botão E depois mais 3 cm Para o acabamento do transpasso Na hora que a gente for fazer A gente vai dobrar o tecido Nessa linha aí Onde começa os 3 cm do transpasso Pra vincar Pra fazer o acabamento Mas isso a gente vai ver melhor No vídeo da costura Então feito isso Liga aí a barra Liga lá em cima Agora eu vou fazer o desenho do bolso O bolso eu alinhei o esquadro Pelo meio da frente E eu fiz ele 15 cm Abaixo da cintura Alinhei o esquadro Tracei essa linha retinha aí Marquei o meio dela Partindo do meio da frente Até a lateral E depois eu marquei 7,5 cm Pra cada lado Que eu fiz esse bolso Com uma boca de 15 cm E o comprimento desse bolso Ficou com 18 cm Se você quiser fazer o bolso Um pouquinho mais pra cima Com 12 cm Também pode O meu acabou ficando um pouquinho mais baixo Tá Então olha A gente vai alinhar o esquadro Por essa linha Que traçou Pra fazer a boca do bolso E traçar as laterais E o fundo do bolso Aí ficou assim A boca e o fundo Com 15 cm E as laterais Com 18 cm Agora eu vou pegar um papel Vou colocar por baixo Que eu vou copiar Esse contorno do bolso Pra fazer o moldezinho dele separado Com o uso da carretilha A gente vai passar em cima da linha traçada E copiar esse bolso Aí em cima no bolso Eu subi mais 4 cm Pra fazer a bainha dele E esse bolso eu vou cortar um par Que são dois bolsos Um de cada lado Aí na lateral Aí na barra Eu subi 2 cm Pra dar uma arredondadozinha Aí nessa barra E ela não ficar dando ponta Tá prontinha a parte da frente O meio da frente É o fio do tecido E eu vou cortar um par Agora eu peguei essa parte de cima Porque eu vou medir Quanto é que ficou do decote Até lá no ombro Pra eu ver o tamanho da alça Aí na frente foram 11 cm Então eu vou reservar essa medida Pra na hora que eu fizer a parte das costas Eu somar com a das costas também Então eu tracei uma linha reta Copiei a base da blusa das costas Só a parte da blusa Aí eu peguei o molde da frente Que já está pronto Alinhei cintura com cintura A gente não deve se esquecer Que o molde das costas É 2 cm menor Que o molde da frente Porque na frente a gente sai 2 cm na base Pra dar aquela folga de vestibilidade Pro busto, né? Então alinhei certinho Cava com cava A linha da cintura com a linha da cintura A linha do meio das costas Ela vai ficar um pouquinho mais pra dentro Aí 2 cm Aliás, mais pra dentro Que a linha do meio da frente Por causa desses 2 cm Que a base da frente é maior, tá? Mas não tem problema nenhum E vamos fazer aí, olha Copiar o contorno da lateral e da barra da frente A parte do decote da cava Eu acabei copiando igual Eu não refiz Porque eu dando uma olhadinha Ia ficar do jeito mesmo Que eu ia traçar A parte do decote da cava nas costas A cava das costas A gente não precisa fazer Aquelas penças camufladas, não Só na frente Então aí tá pronto Olha, o moldezinho da parte das costas A gente vai cortar ela uma vez Na dobra do tecido E também eu vou pegar aí Essa partezinha que sobrou Deu 12 cm Somado com os 11 da frente A gente vai cortar uma alça É uma tira reta de 23 cm E eu fiz ela com 4 cm de largura Que é a medida dessa fita listrada Que eu usei Que eu amei, gente Eu tava morrendo de vontade De fazer uma roupa Com essa tira listrada Gente, olha só Vocês viram? É bem rapidinho Bem fácil de fazer essa modelagem Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui O que vocês acharam Compartilhem esse vídeo Com todo mundo Se inscrevam aqui no meu canal Não se esqueçam Não saia desse vídeo Sem se inscrever aqui no meu canal E ativem aí as notificações Que no próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês O passo a passo da costura Tá bom? Beijo no coração Obrigada pela companhia de vocês E até o vídeo da costura Tchau